Olá para todos e vamos a mais um estudo quando os anjos caídos que estão presos no inferno serão soltos no livro de Pedro diz que existem anjos que se rebelaram contra Deus dando apoio de Satanás vamos ler 2 Pedro 2 e verso 4 veja na sua tela porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram mas havendo os lançados no inferno os entregou as cadeias da escuridão ficando reservados para o juiz vamos a uma breve explicação para contextualizar melhor sobre esses anjos que estão presos no abismo para ver se eles serão soltos como muitos pensam por aí a bíblia não diz porque alguns anjos caídos foram lançados na terra enquanto outros foram presos no inferno conforme o texto lido não diz porque alguns dizem que é porque são tão poderosos que se estivessem na terra ninguém iria resisti-los porque são muitos poderosos eles causariam destruições mas esse argumento não não se sustenta porque Satanás é o anjo caído mais poderoso e está solto na terra desde que foi expulso do céu Lucas 10 e verso 18 Jesus disse e via Satanás cair do céu como um raio cair do céu para a terra e no livro de Jó capítulo 1 e verso 6 diz que os filhos de Deus que são anjos se apresentaram a Deus e veio também Satanás e Deus perguntou para ele de onde vens e ele disse de rodear a terra e passear por ela ou seja ele mora na terra quando o diabo foi expulso do céu o planeta terra foi quem o abrigou ele foi lançado direto para a terra podemos crer que ele foi o primeiro habitante da terra e o poder do diabo é limitado por Deus ele age até onde Deus permite então ele é o anjo mais poderoso e mora na terra e age de acordo com a permissão a permissão de Deus e não conforme a sua livre vontade esses anjos que estão presos no inferno esse inferno aqui na verdade no original é tártaro também o abismo a prisão dos anjos caídos quando Jesus expulsou demônios de um homem veja o que os demônios disseram para Jesus Lucas 8 e verso 31 e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo veja os demônios rogaram para Jesus para que não mandassem eles para o abismo sinal que existia essa possibilidade de Jesus mandar demônios aqui da terra presos no abismo e vemos também que o inferno é tão terrível que nem mesmo os demônios suportam nem eles querem ir para lá de tão terrível que é preferem ficar na terra no inferno existe divisões abismo é a prisão dos anjos caídos seol é no hebraico ou Hades no grego é a prisão das almas das pessoas que estão no inferno aguardando a ressurreição do juízo final guiena é o lago de fogo no hebraico é rinom durante o reino milenar de Cristo na terra satanás ficará preso por mil anos no abismo apocalipse 20 verso 1 até o 3 se não estou enganado lá diz que um anjo descerá do céu com uma grande cadeia ele vai prender o diabo o diabo será amarrado e preso no abismo por mil anos e depois de mil anos será solto por um pouco de tempo de volta na terra alguns alegam que esses anjos caídos que estão presos no inferno ou no abismo serão soltos na grande tribulação vemos uma referência na quinta trombeta no apocalipse capítulo 9 lá diz que o abismo abismo foi aberto e saíam saiu gafanhotos para a terra vamos ler esse verso e analisar se existe essa possibilidade de esses anjos caídos segunda pedro que estão presos no abismo ser esses espíritos que serão soltos que sairão do abismo e virão a terra durante a grande tribulação apocalipse capítulo 9 verso 2 e 3 veja na sua tela leia junto e vamos meditar essa é a quinta trombeta do apocalipse e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha esse abismo aqui é a prisão dos anjos caídos e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra o poço do abismo aqui é a prisão dos anjos caídos então realmente sairão demônios na terra durante a grande tribulação sairão do abismo que é a prisão dos demônios e virão a terra para atormentar as pessoas na quinta trombeta esses gafanhotos representam que são demônios e uma intensa atividade demoníaca na terra que terão poderes para causar grande sofrimento nas pessoas algo permitido por deus como forma de juízo esses gafanhotos não se pode provar que é literal ou então como se fosse demônios em forma de gafanhotos talvez seja uma metáfora uma figura de linguagem são simbólicos talvez não seja demônios em formas de gafanhoto talvez sejam demônios e gafanhotos é apenas uma figura de linguagem uma simbologia né não dá para bater o martelo talvez exista a possibilidade desses demônios que serão soltos na grande tribulação serem alguns desses anjos caídos de segunda pedro 2 4 pois podemos crer que que esses demônios de segunda pedro que foram expulsos do céu e preso no abismo podemos crer que eles nunca saíram de lá desde que foram expulsos do céu da mesma forma que talvez exista também a possibilidade de demônios que atuam na terra serem mandado para o abismo não podemos afirmar mas não podemos duvidar por causa da passagem que eu li em lucas 8 31 que os demônios rogaram para jesus para que não os mandasse para o abismo se eles ficaram com tanto medo que jesus os mandassem para o abismo é porque existe a possibilidade se não houvesse a possibilidade e eles não pediriam isso veja que rogaram a cristo para que não os mandasse para o abismo se disseram isso é porque existia sim a possibilidade e vemos também o próprio satanás satanás quando foi expulso expulso do céu ele foi lançado na terra e durante o reino milenar ele será preso no abismo e depois solto na terra novamente e por fim lançado no lago de fogo veja satanás mora na terra desde quando foi expulso do céu ele foi lançado diretamente na terra podemos até crer que ele seja o primeiro habitante da terra e no início do reino milenar será preso no abismo que a prisão dos demônios e depois será solto para provar os que habitam na terra e depois finalmente apocalipse 20 verso 10 será lançado no lago de fogo na bíblia existem muitos pontos de interrogação nem tudo é literal e nem tudo é afirmativo em deuteronômio 29 verso 29 lá está escrito assim as coisas encobertas são para o nosso deus e as reveladas são para nós e para nossos filhos a bíblia não tem a resposta para todas as perguntas tudo que é necessário para pessoa ser salva e andar em comunhão com deus está escrito na bíblia de forma literal mas existem muitos mistérios que não nos foi revelado porque não há não é necessário para salvação nós né é isso aí então se gostou dá um joinha que não custa nada para dar na divulgação do vídeo se você não for inscrito se inscreva para ajudar o canal e até o próximo